Olá pessoal, estamos aqui para mais uma palestra dos nossos seminários do PPG da Biologia. Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem, com saúde e continuem se cuidando aí no meio dessa pandemia que ainda não acabou, embora às vezes pareça que sim. Bom, hoje nós temos uma convidada especial que vai falar sobre polinização, um tema que vocês sabem, né, já quem me conhece já sabe que eu gosto bastante. Então, hoje nós temos a doutora Ana Carolina Galindo da Costa, ela é doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente ela realiza pós-doutorado empresarial lá no Instituto Tecnológico da Vale em Belém, no Pará. Então, muito obrigada, Ana, por ter aceito o convite e ter vindo aqui falar para a gente um pouco sobre o seu trabalho, que é muito bonito. Muito obrigada. Patrícia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando do trabalho que eu desenvolvi. Esse trabalho, eu não desenvolvi no ITV, né, desenvolvi lá na UFPE, por parte do meu doutorado e eu adorei ter feito esse trabalho, então, para mim, é sempre um prazer estar compartilhando um pouco, né, do que eu aprendi nesse período do doutorado. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, obrigada à instituição também, né, por promover nesse evento. É sempre muito legal estar participando, né, dessas palestras. E aí, eu já também peço desculpas para todo mundo, porque eu estou de máscara, né, infelizmente eu fiquei sem internet em casa e está chovendo muito em Belém, então, até perdão se acontecer qualquer eventualidade na internet. E aí, como eu estou no escritório do ITV, do Instituto, eu tenho que ficar com a máscara o tempo inteiro. Mas é isso. Posso compartilhar aqui a tela? Sim, por favor. Estão todos vendo? Sim, estamos vendo. Ótimo. Bom, como a professora Patrícia falou, o título da apresentação, né, da palestra é Transição entre a polinização pelo vento e por insetos em cipé-áxia. Bom, as angiospermas, elas são um dos maiores grupos de seres vivos e apresentam como uma característica ancestral a polinização biótica, ou seja, polinização por animais. Então, as plantas, elas apresentam uma grande variedade, né, de cores, formas, tamanhos, recursos, que estão diretamente relacionados, né, a esses visitantes florais. E essas interações, né, com esses visitantes das flores e desses visitantes, né, estão diretamente relacionados, né, com esse processo que foi a radiação adaptativa das angiospermas. E aí eu vou falar um pouco sobre oalos, né, que é uma ordem que ela apresenta como um modo ancestral também a polinização por animais. Tá? Então, a gente vai ter aqui na base, por exemplo, as bromélias. Vocês conseguem ver a seta que eu mexo aqui no computador? Sim, aparece. Pronto. Então, a gente tem aqui as bromélias, né, então vamos ter aqui na base, né, do grupo, né. E a gente tem, dentro da ordem poales, alguns grupos onde houve a transição da polinização por animal, que é essa mais branquinha, né, representada aqui na cor mais branca. E aí a gente tem aqui a polinização pelo vento, né, representada aqui na cor preta. Então, a gente vai ter a polinização pelo vento de forma independente, né, várias vezes dentro da ordem. E aí a gente vai ter alguns exemplos aqui, limpoássia, restionássia, centralapidássia, superássia, juncássia, turniássia. Então, várias outras famílias se fazem. Essas famílias, né, apresentaram, né, essa transição para a polinização pelo vento, né. Então, nessas famílias, a polinização pelo vento é uma característica ancestral, tá? Então, o que é essa polinização pelo vento, né, que é a anemofilia, né? A polinização pelo vento é caracterizada, né, pela transferência dos grãos de pólen de uma flor para outra, através, né, desse vetor de pólen que é o vento. Então, no geral, as plantas que apresentam esse tipo de sistema de polinização, elas vão apresentar características um pouco diferentes daquelas das plantas que são polinizadas por animais. Então, a gente tem aqui nessa figura um exemplo de uma espécie de rincóspora, que é um gênero, tá, de superássia. E aí, essas plantas apresentam flores bem minúsculas, né, são agrupadas em fluorescências do tipo panícola, geralmente. Elas apresentam uma coloração mais esverdeada, marronzada, né, a ausência de nécta. As flores geralmente são unissexuais, mas nem sempre, né, várias espécies de rincóspora, por exemplo, as flores são bissexuais. E também a gente vai ter um óvulo por fogo. Essas características, elas estão diretamente relacionadas a uma maior eficiência da polinização pelo vento ou também uma questão de minimizar custos energéticos. Então, por exemplo, uma inflorescência paniculada, né, com essas flores que a gente tem vindo aqui nessa imagem, ela vai permitir, por exemplo, que o vento consiga interagir de forma mais uniforme, né, com cada uma dessas flores para poder haver esse transporte do grão de pólen, né. Então, em fluorescências mais, menos compactas, elas facilitam essa interação com o vento, tá. Então, essa coloração, por exemplo, esverdeada, marronzada, né, também está relacionada à ausência de nécta também, a minimizar esses custos energéticos, né, da planta, de poder produzir pigmento, de ter que produzir nécta, que é um recurso também, né, cada energeticamente para a planta, né. Então, também um óvulo por flor, isso está muito relacionado também ao fato de que a polinização pelo vento, ela geralmente é considerada mais ocasional. Então, a polinização por animais, ela é mais direcionada. Então, o polinizador, ele vai de uma flor para outra, ele vai ter, né, todo um processo para levar aquele grão de pólen ou qualquer outra, porque ele está indo visitar outras flores, né, e geralmente até da mesma espécie. Já a polinização pelo vento, né, é uma coisa mais ocasional. Mas, então, será que todos os representantes da família Ciperácea, eles são anemófilos, né, já que a gente viu que a anemofilia é a condição ancestral dentro dessa família. E aí, a gente foi investigar, né, tentar entender um pouco melhor a Ciperácea, que a gente está vendo aqui, olha, várias imagens que a gente pode parar para pensar. Será que realmente essas características, elas não seriam atrativas? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, brácteas amarelas, brácteas brancas. Nessas brácteas florais, a gente tem aqui, olha, essas brácteas involucrais brancas, né, as anteras, essas aqui são as anteras, são anteras brancas. Então, será que essas características de fato são características que são exclusivamente anemófilas ou poderiam também estar atraindo esses visitantes florais, possíveis visitantes florais? E aí, para a gente entrar um pouco mais nesse tema, né, eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre esses atributos, para a gente diferenciar o que seria um pouco mais anemófilo, um pouco mais entomófilo. Então, como eu falei para vocês, né, essa inflorescência mais panícola, ela vai facilitar a interação com o vento, né, então ela é uma característica mais anemófila. As flores também pequenas, cada estrutura dessa é uma espigueto, ou seja, ainda é uma inflorescência com várias flores minúsculas. E essas flores, elas apresentam brácteas amarronzadas, então também é uma característica mais anemófila. Aqui é um exemplo da flor, né, uma representação da flor, que ela é uma flor bissexuada, mas ela tem um alongamento aqui, ó, esse aqui é o filete, então ela tem um alongamento desse filete, a exposição das anteras, e também o estigma, ele também fica exposto, ele fica externo. Isso também facilita a interação com o vento, né, para que o vento possa carregar esses grãos de pólo. Aqui nessa outra figura, né, onde a gente tem essas brácteas amarelas, cada uma dessas estruturas aqui são espiguetas, mas essas brácteas, elas não são marronsas, elas são amarelas. As anteras também aqui expostas na coloração amarela. Então, essa planta aqui, por exemplo, ela tem uma bráctea em volucral verde, mas a gente também vai ter outros exemplos, como eu já tinha mencionado, né, dessas brácteas em volucral, ou seja, que envolvem, né, essas espiguetas, elas são brácteas brancas. Então, a gente vai ter várias espécies que vão ter conjuntos de atributos mais anemófilos e também atributos entomófilos. Uma questão que é interessante pensar é que o vento e as abelhas, elas podem atuar juntos, né, e aí o que a gente chama, né, de amborfilia. A amborfilia, ela é considerada vantajosa quando os dois vetores de pólen juntos, eles atuam para aumentar o sucesso produtivo, né, de uma espécie, mais do que se cada vetor tivesse agindo de forma individual, tá? Essa anemofilia, ela pode ser considerada um sistema, né, de transição entre a entomofilia para a anemofilia ou da anemofilia para a entomofilia. E a gente quis, né, a partir desses estudos, tentar entender isso um pouco melhor. E aí a gente, é, a gente utilizou como modelo, né, a família Ciperacea e mais especificamente o gênero rincóspora. E aí eu vou apresentar para vocês, né, uma série de trabalhos que a gente desenvolveu. E aí o primeiro que eu vou falar um pouco é sobre esse gradiente de atributos florais em rincóspora, na questão diretamente relacionados com o modo de polinização. Esse é um artigo que ele está submetido. E nesse trabalho, a gente utilizou 16 espécies como modelo para a gente, e a gente foi tentar entender um pouco melhor da morfologia floral, né, da presença e ausência de cores que essas espécies apresentam. A possível emissão de voláteis florais também. E aí a gente pode ver aqui nessa imagem que a gente vai ter desde espécies, que uma florescência, né, um pouco mais, menos compacta, né, com flores mais amarronzadas, até espécies, né, mais esvidiadas, alaranjadas, mais amareladas, até aquelas, né, mais esbranquiçadas. Então a gente percebeu que havia um gradiente, né, de cores de morfologias que estão desde aquelas, né, mais associadas à neofilia, até espécies com características que poderiam ser consideradas, consideradas, mas entomófilas. Nesse trabalho, a gente conseguiu fazer a obtenção, né, de odor floral dessas espécies. Então a gente conseguiu isolar os compostos químicos que essas espécies emitem, né, e aí a gente verificou que a gente conseguiu analisar 11 espécies e 10 das 11 espécies apresentaram odor floral. Eu destaco aqui que a encóspara de cita espícula, que é aquela mais amarronzada, a primeira que eu mostrei, essa espécie, ela é uma espécie que ela apresentou também odor floral, só que esse odor, ele está muito mais associado à erivoria, a outras interações do que a atração em si de polinizadores. E eu destaco também aqui essa espécie que é a rincosprocefalose. A rincosprocefalose, eu chamo para apontar aqui no slide anterior, é a letra C aqui, não sei se vocês estão vendo, mas essa espécie, ela apresentou o odor mais forte que foi possível humanamente sentir. Eu consegui perceber o odor dessa espécie a mais de um metro de distância. É um odor extremamente adocicado. Nesse trabalho, a gente fez uma análise de similaridade. Nessa análise, a gente consegue tentar entender melhor se a composição química do odor de cada uma dessas espécies é mais parecida entre si ou mais diferente. Então, a gente consegue ver se é mais similar ou não. E nessa análise, a gente conseguiu verificar que o odor, o volátil floral emitido pelo gênero, pelas espécies de rincosproce, é espécie específico. Ou seja, cada espécie, ela vai apresentar um buquê, ou seja, um conjunto de compostos químicos florais que é específico para essa espécie, né? Para essa espécie. Então, né, isso é um indicativo de que esse odor floral, ele é um atributo que pode ser percebido, né, pelas abelhas, né, pela composição, a gente verificou isso. Mas, esse odor floral, a abelha, o polinizador, enfim, ele conseguiria diferenciar a espécie pelo odor floral que ela tem. E aí, com relação aos visitantes florais, nós verificamos a presença de vários grupos de diferentes polinizadores, né? Então, verificamos moscas, abelhas, besouros. E a gente, a partir da análise das cores dessas espécies, né, a gente conseguiu captar, né, os comprimentos de onda que essas espécies, em cada estrutura, que essas espécies emitem. E construímos um modelo, um modelo, né, usamos um modelo de visão de abelhas, que é esse hexágono. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor ele. Esse modelo aqui, né, ele leva em consideração, né, os fotorreceptores azul, verde e ultravioleta. E o centro desse modelo seria a região acromática, ou seja, a região onde as abelhas, elas não enxergariam, não conseguiriam distinguir, na verdade, né, as estruturas. A partir dos comprimentos de onda das estruturas florais, a gente plota, né, essas medidas aqui no modelo e a gente consegue ver se seria possível a abelha, né, no caso, esse é um modelo para abelhas, né, específico. E a gente consegue ver se seria possível para essa abelha distinguir ou não. Então, tudo que está fora desse círculo central, de alguma forma, tudo que está fora desse círculo é permitido, né, como é a palavra, é facilmente distinguível para as abelhas. Então, aqui, por exemplo, a gente é utilizando aqui um modelo para essa espécie aqui, H, que é a rincóspora especiosa, a gente verificou que esse ponto escuro aqui, que são as folhas, são estruturas que as abelhas não conseguiriam distinguir bem, mas todas as outras estruturas florais seriam possíveis ser distinguidas. E eu destaco aqui para esse ponto em cinza, que são as brácteas brancas involucrais, que seriam as estruturas que as abelhas melhor conseguiriam distinguir. Então, nesse trabalho, a gente prova, né, a partir desse modelo de visão dessas abelhas, que essas estruturas, sim, podem ser distinguidas. Então, essas espécies de rincósperas apresentam como atributos, né, atrativos, tanto o odor floral, quanto as estruturas, né, visuais, né. A parte visual, ela é importante também para a atração desses visitantes florais. E aí, outra coisa que a gente foi analisar é, tá, essas plantas apresentam atributos, né, florais, né, que vão permitir que esses insetos, eles consigam enxergar essas plantas, elas emitem um odor floral. E esse odor floral, a composição química, ela é atrativa para esses animais e ainda é espécie específica, como a gente viu. Mas será que esses animais, eles contribuem para a polinização dessas espécies? Para responder isso, a gente fez experimentos de exclusão desses vetores de pó, ou seja, os vetores são o vento e os insetos. Então, a gente tentou entender o quanto cada um deles, né, contribui. O primeiro experimento, que é a polinização espontânea, a gente sacou a planta e verificou posteriormente, a gente sacou a flor, desculpa, e a gente verificou posteriormente se havia formação de frutos. O segundo experimento, que é a polinização pelo vento, a gente sacou a planta, a flor, e a gente verificou depois, né, nesse saco, desculpa, esse saco, ele tem uma malha que ele permite a passagem do vento e dos grãos de pólen, mas impede que as abelhas se aproximem da flor. Então, nesse experimento, a gente só vai ter a formação de frutos, principalmente pelo vento. E no terceiro experimento, que é o controle, a gente deixou as inflorescentes livres para serem tanto polinizadas pelos vetores bióticos quanto pelo vento, pelo vetor abiótico. comparando a auto-polinização espontânea com a polinização pelo vento, a gente consegue saber, né, o quanto o vento, de fato, contribui para a formação de frutos. E comparando o controle com a polinização pelo vento e a auto-espontânea, a gente consegue inferir a porcentagem, né, de formação de frutos que foi uma contribuição, né, desses vetores de abióticos. E aí, nesse experimento, a gente conseguiu fazer para essas espécies que estão aqui na tabela. E nesse experimento, a gente verificou que a rincóspa da espícula, que é essa aqui, mais marronzinha, ela apresentou, né, formação aqui de frutos por auto-polinização espontânea. Também apresentou aqui pelo vento. Mas não houve diferença significativa aqui da natural, né, para o vento. Ou seja, é uma planta que ela é exclusivamente polinizada pelo vento e também tem uma formação de auto-polinização. Esses dados aqui estão em porcentagem, tá? A maioria das espécies, a gente verificou que há tanto contribuição do vento quanto dos insetos. Então, são espécies que a gente chama de ambófilas. Porém, e aqui eu tenho um exemplo de quatro espécies aqui, que é a rincóspora elátil, a rincóspora cepalotis, a rincóspora púlbera e a rincóspora aciliada. Só que a gente verificou ainda que dentro de rincóspora, três espécies que a rincóspora cetígera, rincóspora consanguínea e rincóspora especiosa, apresentaram exclusivamente a polinização por insetos. Então, a gente pode dizer que em ciberácea, em rincóspora, há espécies que são exclusivamente entomófilos. e a rincóspora, dessa forma, nesse trabalho, a gente verificou que dentro do grupo de rincóspora, a gente vai ter um gradiente de sistemas de polinização, desde espécies mais anemófilas até aquelas mais entomófilas. E a morfologia, esses sinais florais de odor, de cores, vão nos indicar vão ser características indicadoras, indicativas para o sistema de polinização, que pode ser realmente o vento e os insetos em conjunto, formando um sistema de hemorfilia. E também só por insetos. E aí, eu destaco aqui, para a gente entender um pouco melhor essas questões de hemorfilia, de que essas plantas têm que ter como ancestral a hemorfilia, elas perderam características nesse processo de transição dentro da família. Elas perderam pétalas, elas perderam cerepala, elas perderam características que poderiam ser atrativas. Mas, essas espécies, elas desenvolveram outras estruturas, como a gente viu, que elas têm capacidade e potencial para a atração de polinizadores, como as brácteas florais e as brácteas involucrais. E pensando nessa questão das brácteas, a gente fez um experimento, um trabalhinho, um experimento, para tentar entender se essas brácteas brancas elas atraem mais do que as espécies, do que as espécies com essas brácteas verdes. Nesse trabalho, a gente utilizou como modelo a rincóspora ciliata, que é essa espécie com a bráctea branca. E a gente também utilizou como outro modelo, a rincóspora cúlbara, que é essa espécie com a bráctea verde. E aí, essas espécies, elas foram um modelo bem interessante porque elas são sincronopátricas e elas compartilham também os mesmos visitantes florais. Então, elas realmente ocorriam lado a lado, então foi possível fazer esse experimento que eu vou mostrar para vocês. A gente analisou a quantidade de visitas que cada uma dessas espécies tinha. então a gente imaginou que essas espécies com brácteas brancas atrairiam mais do que as espécies com brácteas verdes. Porém, a gente verificou esse trabalho e eu acho que acabou. Perdão, gente, acho que deu algum problema aqui. Tudo bem, esse é o problema. Está aparecendo? Está. Perfeito. Nesse trabalho, a gente conseguiu verificar a partir desse trabalho que não era o que a gente estava esperando de início, que as rincóspa assiliada e rincóspa cubra apresentaram o número de visitas total por abelha de como assimilar. Então, isso de alguma forma frustrou a gente de início, quando a gente olhou assim, a gente sempre, a gente já provou, mostrou que as espécies conseguem enxergar muito, as espécies de abelhas enxergam muito bem essas brácteas brancas, elas estão extremamente atrativas, então, por que que isso não se refletiu nessa quantidade de visitas? Porém, quando a gente foi olhar um pouco melhor os dados, também tentar entender um pouco melhor em campo, a gente verificou o seguinte, No primeiro horário de antese de ambas as espécies, que era de 8 às 10 horas, havia uma maior, houve uma maior quantidade de visitas em rincóspora ciliata, que é a rincóspora que tem a bráctea branca. Nesse momento, a rincóspora ciliata apresenta uma alta quantidade de pólen, então, cerca de 37 mil grãos de pólen, só que, a partir de 10 horas da manhã, a quantidade de grãos de pólen que essa péspera se apresenta é muito baixa. Então, a partir das 10 horas da manhã, rincóspora cubra começou a apresentar uma maior quantidade de visitas, houve uma perda também de grão de pólen de rincóspora cubra, de 20 mil, ela passou a ter 8 mil, mas ainda assim, ela tinha uma quantidade de pólen, uma grande quantidade do recurso floral que é oferecido. Então, a gente verificou que, primeiramente, essas brácteas involucradas brancas, elas atraem sim essas insetas, então, provavelmente, a longa distância, mas também esses insetos vão visitar essas espécies com as brácteas verdes. Então, essas brácteas brancas, elas têm papel sim na atração, são importantes na manutenção da alofilia. e a espécie que tem a bráctea verde, ela também tem essas brácteas florais que são as gumas brancas, só que são menos conspícuas. E a gente ainda pensou também que rincóspora cubra, ela ocorrendo em conjunto com a rincóspora celiata, a gente pode pensar num processo de facilitação. Então, ela pode se beneficiar de estar ocorrendo com uma espécie que seria mais atrativa. e ela continua tendo também uma grande quantidade de visitas, mesmo correndo junto de uma espécie que seria, que é mais atrativa. Isso se reflete no alto sucesso produtivo de ambas as espécies. Um outro trabalho que a gente fez, que foi com a rincóspora celiata, é tentar entender como é que esse sistema de alofilia, ele se reflete ao longo do ano para uma espécie. Então, rincóspora celiata que é um modelo perfeito que a gente encontrou para testar isso, porque é uma espécie que tem tanto atributos anemófilos quanto anemófilos. A gente já tinha verificado no trabalho anterior que é uma espécie ambófila. É uma espécie que é localizada na borda de floresta e tem floração contínua ao longo do ano. Então, a gente consegue verificar variações ao longo do ano de precipitação e temperatura para tentar entender o quanto isso de fato se reflete na amborfinia, na participação do vento e dos insetos na polimidação dessa espécie. E a nossa hipótese foi o seguinte, nos meses mais úmidos, o vento não vai ser um vetor de pólen tão importante para a planta. Por quê? Nesses meses mais úmidos, os grãos de pólen, eles acabam assentando mais facilmente. Então, meses mais secos eles vão permitir que o vento transporte de forma mais fácil esses grãos de pólen no ar. Então, nos meses mais úmidos, as abelhas elas seriam o principal visitante floral. Nos meses secos, o vento seria o principal vetor de pólen. Então, essa foi a nossa hipótese. Então, a gente trabalhou uma área de floresta atlântica, um fragmento urbano e utilizamos com essas variáveis na precipitação e também a velocidade do vento. A gente fez aqueles experimentos de exclusão de vetores de pólen que eu já apresentei, de auto-polenização espontânea, polenização pelo vento e controle. E também verificamos o número de visitas de polenizadores. E o que a gente encontrou? A gente verificou que a alta velocidade do vento ela pode favorecer a polenização pelo vento em cospa aciliada, mesmo em meses de maior precipitação. Por quê? Nos meses de maior precipitação, a gente verificou que o vento, de fato, era o principal vetor de pólen. Então, foi totalmente o contrário do que a gente esperava. A gente esperava que fosse nos meses mais secos que o vento fosse o principal vetor de pólen. mas nesses meses mais chuvosos é justamente onde a velocidade do vento é maior. Com relação aos visitantes florais, a gente verificou que a quantidade deles, de visita deles, foi mais ou menos constante e esses insetos eles não foram tão sensíveis a essa variação ao longo do ano. Então, devido aos insetos serem menos susceptíveis a essas variações ambientais, eles contribuíram mais nos meses mais secos, quando o vento estava com uma velocidade mais baixa. E aí, ele compensou essa formação de frutos pelo vento. Dessa forma, a nossa hipótese não foi confirmada. a gente verificou que a alta precipitação não vai impedir a polonização pelo vento, justamente porque nesses meses de alta precipitação há uma alta velocidade do vento. Então, nesse caso, é o que a gente pensou, os indivíduos de rincóstico sopraciliata, eles estão muito próximos uns dos outros, na borda de floresta, e também essa inflorescência está localizada no ápice do escape floral. Então, essas questões todas influenciam para que a precipitação tenha sido uma barreira grande para a polonização pelo vento. Dessa forma, a contribuição desses vetores de pólen para a formação de frutos das espécies depende também dessas variáveis ambientais. Uma outra questão também que a gente ficou tentando entender melhor é se haveria uma diferença também na participação desses vetores de pólen, o vento e inseto, de acordo com a localização que a planta está na floresta. Então, um modelo que a gente encontrou para testar isso foi a rincóstico paracetalótico, que é uma espécie que ela é ambófila e ela ocorre em área de floresta atlântica. Então, ela vai ocorrer tanto em borda quanto no interior da floresta. Então, ela vai ter essas duas localizações. Então, ela foi uma espécie, um modelo realmente legal para a gente testar isso. E aí, nossa hipótese foi que na borda, o vento, ele vai ser o principal vetor de pólen e no interior da floresta, onde vai ter uma menor velocidade do vento, já que a gente já tinha visto lá que o vento era essencial para a polinização. Então, mesmo em período de chuva, a alta velocidade do vento é fundamental para que o vento atue com um vetor de pólen. Então, dentro da floresta, que é onde vai ter essa baixa velocidade do vento, os insetos, eles vão contribuir mais para a formação de frutos. E aí, o que a gente verificou foi justamente que dentro da floresta, no interior da floresta, a gente verificou a maior quantidade de visitas em rincosso para a cepalótus do que na borda. E, com relação, a gente também fez medidas de velocidade do vento. E a gente verificou que a velocidade do vento na borda é significativamente maior do que no interior da floresta. E aí, a gente fez aqueles experimentos de exclusão dos vetores de pólen que eu mostrei, a alta polinização espontânea, a polinização pelo vento e também o controle. E, fazendo esses testes, a gente verificou que, na borda, o vento, ele contribuiu muito mais, 76,6% de formação de frutos do que os insetos, que contribuíram cerca de 20%. Já no interior da floresta, os insetos, eles contribuíram muito mais para a formação de frutos, 63,3% em comparação ao vento, que foi cerca de 16%. de 20%. Então, o que a gente conclui nesse trabalho é que a espécie que apresentam essa mudança de vetor de pólen de acordo com a localização que ela vai estar, então, o que a gente chamou de polinização do tipo gangorra, então, vai depender de onde ela vai estar, são espécies zambófilas. E isso permite que a planta ela mantenha um alto sucesso reprodutivo em ambos os ambientes. Então, nesses trabalhos que a gente verificou, que a gente trabalhou durante uma doutorada, a gente tentou entender melhor o papel desses atributos, a gente tentou responder qual o papel desses atributos florais na atração desses insetos polinizadores e a gente conseguiu ver que há esse gradiente de atributos florais e que atributos como as brácteas no golocais são extremamente atrativas para os insetos. A gente verificou também a importância da amborfilia na formação de frutos. Então, a amborfilia é um sistema de polinização extremamente importante que vai permitir a manutenção dessa alta formação de frutos independente da localização da planta ou das variáveis ambientais ao longo do ano. E a gente também quebra um paradigma de que insuperácea e que o gênero rincóspora não é um gênero ou insuperácea não é uma família exclusivamente anemófila, né? A gente vai ter também espécies em que a gente percebe uma readaptação para a entomofilia. E esse trabalho, né, eu também não fiz só, então gostaria de falar um pouco, né, que eu tive a orientação da professora doutora Isabel Machado e co-orientação da UFPE e eu tive a co-orientação do doutor William E. Thomas, que é do Jardim Botânico de Nova Iorque, então tive vários também colegas que colaboraram com os trabalhos, né, financiamento também. E é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Ana, pela palestra. Eu gostei bastante porque você sempre apresenta, né, a hipótese e depois como que vocês lidaram com a... descobri que a hipótese não estava correta, né? Eu acho que isso é um bom exemplo, assim, para todas as pessoas que estão assistindo porque... outro dia também assisti uma palestra, uma live, na verdade, que a pessoa falava, assim, que a gente tinha que ir para o campo com a mente aberta, né, que a gente sempre vai esperando alguma coisa e daí a gente não enxerga as coisas. e eu achei muito interessante, né, porque sempre teve, refutou a hipótese, mas sempre tem uma explicação, né? Então, eu gostei bastante, achei bem legal. por enquanto a gente... de nada. Por enquanto a gente não tem perguntas, as pessoas ficam meio tímidas, assim, no começo, mas também você explicou super bem. Então, mas eu tenho... eu tenho uma pergunta, assim, né? Existem quais outros grupos de plantas ou outros gêneros de plantas em que isso já foi comprovado que existe, que já foi estudado? Então, vários grupos de famílias exclusivamente anemófilos, né, já tem... vários não, mas alguns grupos já tem alguns trabalhos que saíram, então a gente tem também exemplos em Lucácia. Eu também orientei um trabalho com Poásico, orientei com a professora Isabel Machado também um trabalho com Poásico, que é um trabalho que saiu agora em janeiro, onde a gente verificou, né, a participação também de dentro de insetos na polinização em várias espécies de Poásico. A gente verificou, inclusive, que as abelhas, elas contribuem para a polinização pelo vento. Esse trabalho foi super interessante porque a gente verificou que as abelhas, elas, quando pousam nas inflorescências, elas balançam a antera e liberam o grão de pólen no ar. Então, ainda tem uma questão dessa, né, que as anteras de Poásico, elas são bem mais pênduas, né, então, o pouso desses insetos, de fato, permite que haja essa transferência pelo vento. E aí, foi um trabalho super interessante, né, e ainda tem outros gêneros dentro de Ciperacea que a gente vem estudando, né, como Cíperos, a gente também tem trabalhos com Quilinga, a gente também tentou estudar a Eriocaulacea para testar para ver se realmente era exclusivamente entomófilo, porque até por um tempo atrás, sei lá, duas décadas atrás, todo mundo dizia a Eriocaulacea é também anemófilo. E aí, até agora, nenhum trabalho está dizendo, de fato, que é uma planta anemófila. A gente fez experimentos também de exclusão de vetor de pólen nessa espécie de Eriocaulacea e a gente verificou que o vento não seria um vetor de pólen, seria exclusivamente entomófilo. Pois é, né, é isso, eu me lembrei agora do caso do, da mamona, que um colega estudou, que, né, sempre falavam, ah, mamona é anemofilia, anemofilia, não precisa de abelha, e daí ele foi lá e mostrou que as abelhas ajudavam na polinização, aumentavam a produção. Então, é bem isso, a gente sempre tem que manter a mente aberta, né? Com certeza, né? Eu acho super interessante, até ia te fazer uma pergunta em relação a síndromes, né, de polinização. Porque a gente sempre procura pistas, né, para avaliar os polinizadores, quando a gente não consegue observar os polinizadores. e você acha que, tipo, a síndrome de polinização é uma coisa válida ou que não faz muito sentido? Então, eu vou responder com uma experiência própria minha, com o primeiro trabalho que eu apresentei de gradiente. Esse trabalho, a gente tentou encaixar as plantas em caixinhas de síndrome, né, o que seria uma espécie exclusivamente anemófila, o que seria uma espécie ambófila, o que seria uma espécie entomófila. E foi um trabalho impossível de fazer. Porque, de fato, a gente tem um gradiente. Então, qual seria o limite entre uma anemófila e uma ambófila, que tem muita participação de vento, mas um pouquinho de inseto, e qual seria o limite daquela ambófila, que ela está muito mais por participação por insetos, mas tem também um pouco de vento ainda. Então, conseguir colocar esses limites foi uma missão impossível. Não foi, de fato, viável. Então, a gente resolveu trabalhar de gradiente sem tentar inferir síndromes, né. Até porque tem a questão toda subjetiva das síndromes, né. O que seria uma síndrome, você classificaria uma planta na síndrome e, às vezes, eu também não classificaria na mesma síndrome. Eu acho que é válido, né, o conceito, ele é didático. É um conceito que eu acho de fato importante, mas não é um conceito tão natural. O que a gente vê em campo, né, o que a gente vê quando vai trabalhar com as espécies. Eu concordo contigo. completamente. Bom, o pessoal não se animou a perguntar nada, mas eu tenho certeza que as pessoas gostaram. Foi muito didática, é muito... Espero que eu gostava. Foi muito didática, eu achei a sua apresentação e bem clara, então, assim, só tenho a agradecer por ter despendido o tempo e ter saído aí na chuva de belém para ir à internet. muito obrigada, então, pela sua palestra, foi muito boa. Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer. Estou à disposição sempre aqui para precisarem. Tá certo. Muito obrigada, então, e muito obrigada, pessoal, até semana que vem, então. Um abraço. Tchau. 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 E aí E aí E aí Obrigado.